O amor e eu Feito o vinho e o pão Feito o trigo e a cevada Feito a dor e a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cio Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cio Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você Que só chega com você O amor e eu Estamos loucos de saudade Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu O amor e eu Dessa tal felicidade Dessa tal felicidade Dessa tal felicidade